Ok galera, só deixa eu terminar aqui de organizar aqui a câmera Ok, acho que melhor que isso não vai ficar, então vamos partir Não, acho que vai conseguir ficar um pouco melhor sim Tá muito ruim a câmera Desculpem pessoal, não tem placas de captura Acho que assim fica menos merda, não é? É o que nós temos Então pessoal, vamos continuar aqui A gente não disparou, foi aqui não Foi mais pra frente Foi passando isso aqui, foi passando, foi aqui ó Nesse The Ridge 2 É o original também jogo do Gold Antigo, mas é E aí E aí E aí Gráficos são bons E aí 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 Ok, então vamos lá Acho que tá sendo esse jogo melhor que eu tenha jogado um tempo atrás E aí O Auditair é muito bom realmente, esse jogo eu lembro que tinha que ficar procurando coisas aqui para você ter acesso a um outro lugar. E aí... Eu acredito que o meu armário é o único que me mantém em um lugar. Eu vou encontrar um outro lugar. Eu vou encontrar um outro lado. Eu vou encontrar um outro lado. Eu vou encontrar um outro lado. Eu me vou dar um outro lado. Eu vou expirar um outro lado. Não é como funciona. Ok. O que é isso? Agora o que for último vai ficar brilhando. Ué, que merda. O que é isso? 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 O que é que tem que ir agora? Ok pessoal, não vamos gastar muito tempo nisso Não vamos encerrar por aqui Aos 10 minutos Falou pessoal Até o próximo vídeo